Eles estão chegando! Os carros mais velozes do Brasil afinam seus motores para arrancar pela primeira vez no Velopark 402 Racing. Entre os dias 25 e 27 de abril, a melhor pista de arrancada da América Latina abre sua reta para um espetáculo onde a velocidade não tem limite. Ingressos à venda no local. Velopark 402 Racing, uma arrancada como você nunca viu. Velopark 402 Racing, uma arrancada como você nunca viu. Velopark 402 Racing, uma arrancada como você nunca viu.